3, 2, 1 3, 2, 1 Meu São João, São João, meu São João Quando uma cara começa, com lhe aderir sozinho Para alegar sua festa, olhos de papel de seta Com a estrela na festa Meu São João, São João, meu São João Quando uma cara começa, com lhe aderir sozinho Para alegar sua festa, olhos de papel de seta Com a estrela na festa Chora, chora Chora, chora Chora, amor da lua Nem me ouvindo a história Daquela boneca de aninho Mãe, eu vivo da lua Trançando pra ver tudo no meu casinho Mãe, eu vivo da lua Trançando pra ver tudo no meu casinho Mãe, eu vivo da lua Mãe, eu vivo da lua Eu sou João, São João, meu São João, meu São João Mãe, eu vivo da lua 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 Tua mente, meus irmãos, daquela boneca de anil Mamãe, eu vim por da rua dançar no poder do Brasil Mamãe, eu vim por da rua dançar no poder do Brasil Mamãe, eu vim por da rua dançar no poder do Brasil